Um salto de paraquedas na Califórnia tem um desfecho impressionante. Califórnia. Um grupo de paraquedistas se prepara para o salto. Experientes, esses atletas já não se contentam apenas com a adrenalina que há em cada salto. Sentem necessidade de desafios maiores. E nada como uma difícil e arriscada manobra em pleno ar, a muitos metros de altitude, para satisfazer esse desejo. Aqui, um momento de maior concentração e também de tensão. Um a um, eles mergulham no nada e em perfeita sintonia, se aproximam dos companheiros para compor uma difícil e bela formação nos ares. O diamante. 34 paraquedistas vão tentar formar a joia, enquanto estão em queda livre. De repente, algo inesperado acontece. Quando tenta assumir seu posto na formação, um paraquedista perde o controle. Seu paraquedas se enrosca no dispositivo de um companheiro de saltos. A formação se desintegra. Os paraquedistas se dispersam. É como se o diamante fosse feito em pedaços. Os dois paraquedistas, envolvidos diretamente no incidente, não têm qualquer controle sobre os dispositivos. Eles seguem em uma vertiginosa queda livre. E o pior, não podem contar nem sequer com um paraquedas plenamente aberto. Eles estão enroscados e rodopinham descontroladamente pelo ar. Um dos homens não aguenta mais. Não tem de onde tirar forças para se segurar nas pernas do parceiro. E se solta. Cai velozmente, sem contar com qualquer proteção. Enquanto isso, o outro homem continua lutando, agora apenas por sua vida. Ele já está a poucos metros de altitude. E de repente, ele se desprende dos dois paraquedas emaranhados. Seu corpo se solta e ele é um ponto que se aproxima mais e mais da terra. Eis que surge um pontinho branco. Bem pequeno, no alto do paraquedista, prestes a selar seu destino. A pouquíssimos metros da queda fatal, por um milagre, o paraquedas reserva se abre. O ponto branco se transforma em um retângulo que minimiza a velocidade e faz com que o paraquedista tenha um certo controle, já no finalzinho do salto.